Oi, TMD, se tu tiver, eu sento pra você, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento pra você, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento pra você, eu sento, eu sento. E aí 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 Bom dia bom dia agora eu acordei já comi agora estou abastecida ok já chegou aqui em casa que já chegou aqui E aí Hoje a equipe tá grande aqui mana que não vai aprontar hoje Produzir ficar bonita Linda bonita querida bonita eu já sou Elas que lutem meu amor para acordar assim com esse alto astral Mas enfim quero desejar um ótimo dia para vocês De muita paz muitas coisas boas que Deus ilumine cada um de vocês que me seguem aqui me acompanha Família É Eu pedi algo para Deus esse ano que eu não queria dormir E eu não queria ter tempo nem de ir no banheiro cagar Igual eu falei esses dias Era balada que eu tava cagando Meu Deus a cagona Enfim E isso É Já está começando a acontecer e eu falei caralho Quero dormir Aí Levantei cedo resolvi os bel Voltei a dormir agora acordei E isso tudo É Agora para o começo do ano Então vocês já sabem Que eu quero muita coisa para 2020 E se eu quero você também pode você consegue Então vamos junto Vamos trabalhar com as nossas metas Com os nossos sonhos nossos planos objetivos E fazer realizá-los Colocar em prática Não basta querer É isso família Um beijo para vocês Que Deus nos abençoe Estamos juntos meus queridinhos Um dia de muita 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 paz e muita harmonia Um beijo Entendeu Então esse ano eu quero trabalhar muito Descansar pouco Eu quero morar no aeroporto Tá bom Eu quero que o meu guarda-roupa seja uma mala Literalmente esse ano eu quero trabalhar muito Papai do céu abençoa e a gente faz Fiz a minha primeira refeição do dia E agora eu vou tomar o meu Slim e os meus manipulados Gente esse Slim aqui é um produto maravilhoso Que é para emagrecimento Então você que quer emagrecer com qualidade e saúde Chama eles aí no Instagram Porque eles é maravilhoso Funciona real Eu já tomei E me ajudou muito na época que eu estava precisando Então a minha mãe está tomando O pessoal aqui em casa que está precisando Agora está tomando Então eu super indico tá Mulherada aí que está precisando E outra Ele é um remédio natural Então isso ajuda muito A gente emagrecer com qualidade de vida né Não ficar tomando qualquer produto por aí Corrido Vamos fazer umas compras ali Porque carnaval clipe segunda-feira Estamos a mil Tenho que ir na 25 voltar correndo Porque a tarde eu tenho ensaio com o meu balé Porque eu tenho que pegar a coreografia né Do clipe de segunda-feira E ó que eles estão indo bonito E aos dias Vai bagunçar aquela 25 hoje Vocês sabem que nós adora né Vamos bagunçar Bom dia família Bom dia pra quem acabou de acordar né Porque dia é boa tarde Ficamos aí fazendo música Trampando até a tarde Valeu a presença dos amigos aí DJ Galo, DJ Pessoa Já tem esse rap Acabados literalmente Morremos de fome Olha só como é que está a mão da pessoa Que provou tudo quanto é tipo de brilho Batom Nas compras do dia Agora vamos pra aula de dança Coreografia com as minhas bailarinas maravilhosas Hoje tem Ó vou colocar um flyer aí pra vocês Que hoje eu vou estar lá na rádio Tá bom? Vou colocar o horário tudo certinho Pra vocês me acompanharem Hoje o dia está sendo muito corrido Mas É É uma correria boa né Tudo isso daqui é Vai ser gratificante Usar Montar A gente comprou muita coisa Pro carnaval Muita coisa também pro clipe Segunda-feira que eu vou gravar com o M10 Então tá muito, muito, muito legal É Inclusive esse ano eu vou fazer tutoriais De maquiagem pro carnaval Vou usar algumas coisinhas aí pra gente fazer Vamos criar conteúdos Então vamos perder os conteúdos Esse Uber tá muito chique Olha lá, ele tem câmera E o Anzinha tá se sentindo no reality show Sendo filmado Tchau gente Tá no buraco Ele tá no que amigo? Tá no buraco Tchau amor hein Tchau moço Mas você sabe que eu tenho que te pagar ainda né Aham Eu tenho que pagar ele ainda Tem que pagar? É ele já tá me dando tchau Tronteira Artista, artista, artista Muito adoro ser artista moço Ai eu, das uma boa Tra, 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 fra Uau Que eu não queria Ai Gente, eu já falei que eu vou um dia saber espacar Vai ser lindo Vai lá Leon, espaca Espaca Leon Bem Bem Não chama a atenção do boy, vai Só Au Querida Ai gente, tem que fazer isso Ai arrumar uma coisa Depois que lançar o clipe Já vai ter a coreografia pra vocês A gente já vai soltar Que eu não sou obrigada Vrá, 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 vrá Ai arrumar um boy bem Vrá, vrá, vrá E fazendo o boy Que eu não sou obrigada Ó A gente vai ensaiar agora A música do clipe de segunda-feira Com o meu balé Que eu não sou obrigada A nada E em breve vai ter Departamento Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois 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 Muita gente que eu acho que um pouco da realidade dos jogos, né? Eu acho que isso que foi crescendo mais eles. E que tá expandindo cada dia mais. Quando passava um tempo, uma feira, né? As pessoas buscam muito também o que você vê virtualmente, né? Eu tive uma hora bem novinha, inclusive. Eu não perguntei a gente ali que a gente era muito amiga, ela pagava pelo âmbito, mas não estava pedida. Porque as outras coisas da festa deve ser tudo isso. Então, você vai fazer isso lá dentro do programa de aula. Aí você passa no psicólogo, aí vem o personal no quadro. Aí a única coisa que você tem mais vontade é que a pessoa vai entregar o seu âmbito. Meu Deus, está aqui com uma garacena. É tão legal. Não consegue. Então, vamos fazer uma garacinha, uma garacinha, uma garacinha, uma garacinha, uma garacinha. Eu não quero muito aprender a fazer sol. Só assim. Fica rapidinho. Eu coloco todo mundo pra dançar aqui nos meus stories. Hoje não pode ser diferente. Estamos aqui com a galera aqui no Corujão. E hoje o tema foi aqui, ó. Temos fã aqui. Temos fã aqui com o Zilla. Aqui, ó. O que que você está? Uma garacinha. Olha, Magal. Vai ser teu chão aí. Foi legal de gostar da fantasia. Eu sei. Eu achei que é, tipo... Ai, pera... Fechou? Desses mascotes. Você vem aqui e você fica apaixonado pelos cachorros. Ai, que lindo. É, coisa linda. Olha só. Ai, são muitos lindos. Produção dele. Minha, do M10. E tá top, viu? Tá punk. E agora vamos fazer mais um. Mais um. Só vamos. Estou me. Ó, com quem que eu tô hoje? De novo, né? Só vamos, hein? Aqui a gente não dorme. A gente trabalha, né? Não, só trabalha aqui. Então vamos, hein? Já pra descansar quando for morrer. Ó, segunda tem clipe. Tchau. Ó, como a gente tá. Chinelinho. Por alguém. Tão filhada. Mas isso vai, 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 vai. Ele cantou, tá, gente? Contrate. Vai, 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 passa. Hora de dormir, queridos. Dormir, só vamos. O dia de hoje foi correria, correria, correria. Por isso que eu falo pra vocês aí, a gente tem que levar sempre um chinelo dentro da bolsa. Que daí eu tirei a bota, coloquei o chinelo, gente. Ai, meu Deus. Ai, sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, 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 chão. Jogando seu bundão no chão. Chão, 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 chão. Sentadão, sentadão. Sentadão. Bate de envolvente na mala em molência. No beat ela senta e representa. Senta. Bom dia, né? Eu acordo, me deparo com essa cena. O que que eu faço? Doze, do Jaqueline já grita de dieta. Se ela ver uma coisa dessa, ela passa mal. Tudo meu, amiga. O responsável do bolo é essa pessoa aqui, tá vendo? E ele que mata a gente do coração. Fazendo bolo. Maltratando a gente, entendeu? Acordei, tinha aquilo no fogão, passei mal. Assim, da Jaqueline. Olha o ursinho. Eu gosto mais lindo. Eu gosto mais lindo. Eu gosto mais lindo. Parece um ursinho. Hoje ela tá bonita. Hoje ela tá de cinza e... Neon. Você. Tô te elogiando hoje. Gostei do cabelo. Ela cortou o cabelo hoje, gente. Só... É. Cabeça o rio. Ó, tudo pra 25. Tudo pra 25. Você solta o anjo dela, viu? Mas ele solta seu anjo, filha. Vamos reunir agora na 25 de março. Comprar coisinhas pra ficar mais bonita ainda. Mano, o trem tá louco aqui. A gente tá aqui hoje na 25. Já compramos acessórios. Agora compramos todas as coisinhas de carnaval. E ela tá focada na compra. Meu amigo artista. Você gostou de fazer compra hoje na 25? Tô amando aqui um lugar que eu nunca tinha visto. Sério. Você tá passada. É um lugar muito... E ela já escolheu a fantasia dela do carnaval? Olha que linda. É a gargantilha e o cinto. Comprou tudo. Só volta que eu achou o tic-tac. Tem tic-tac de cabelo, moça? Na folga aqui em cima é sintético. Ali, ó. Achamos. Qual o nome dessa loja que eu tô... Sobe 25. Começa pra gente chucar gente. E a minha amiga tá ali achando tic-tac. Cachorra. Marjorie. Marjorie. Mais abusada que essa. Você é muito abusada. Você é muito abusada. Ela é estressada, tá? Você é muito abusada. Você é muito abusada. Vem cá, pai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Novo artista, Keline. Conhece a Keline. Tudo bem com você, amiga? Eu também. Keline. Eu tenho 18 anos e gosta de fazer o quê? Eu tô com a minha amiga, Zia. Tirei o O. É o seu, Zia. Vai. Aí, o nome dela é Jaqueline. Já o quê? Keline. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Ela manda você sentar. E a música do quê? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Se conduzí-la, vai. Senta. Senta. Ah, tô sentada no verdinho. Pula, pula na bolinha. Vai. Paulo, que você é um professor personal aqui, ó. Os dias. Tá? Aqui, ó. Ela dá aula. Vocês têm criança? Ela também dá aula pra crianças. Tá vendo, ó? É dois instrumentos que ela usa. Cinta e a bola que a criança deve ser uma sentada. Agora vai começar o combate. Kika, kika. Bate, bate. Eita, caralho. Vai, 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 vai. Eita, menina. Eita, caralho. O universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Que eu seja todo dia. Eu sempre coloco todo mundo pra dançar aqui os meus stories. Hoje não pode ser diferente. Tendo aqui com a galera que é o Corujão. E hoje o tema foi aqui, ó. Temos funk. Temos funk com o Zila, aqui, ó. Nossa. Uma gadação. Olha, Magal. Desce o colchão, aí. Eu consegui morrer. Você poderia te fazer? Olha, Magal, as suas passinhas sadinhas. Peraí. Eu queria muito aprender a fazer essas passinhas. Peraí. Mano, tá aparecendo aquelas pessoas com uma fantasia. Eu sei. Oi, gata. Você tá solteira? Pera de me olhar assim. Não, quero de conta. Pera. Ah, ele quer alisaneu, quer peruca? Não, eu que sei. Mas isso vai, 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 passa. Hora de dormir. Excluí teu celular. Esqueci da tua rua. Como fui me apaixonar. Por alguém tão filhada. T Claudio 1993. Mestre P 올�летem. Pasique. Bendito. E aí. O que é? Ó. É. Não, sim. Não, não. Não, não, não. Hum. Hum. Essa coisa é linda. Essa coisa é linda. Não sei o que é isso.